Para a gente encerrar o Cidade Alerta, eu quero que vocês vejam comigo mais uma vez o nosso chefe falando, Sérgio Caçula, amigo pessoal, gerente comercial há três décadas, né? Há duas décadas e meia da FM Cidade 97. Além de ser um excelente radialista que levava entretenimento, música, fazia suas orações todos os dias, vai ter um silêncio que o cowboy do rádio, não foi um personagem, mas era o próprio Vitinho enviando o cowboy do rádio, porque onde ele andava ele estava com o chapéu dele, os rodeios, em todas as participações, o Vitinho sempre andava com o seu chapéu, então o Rádio Somatocrossense fica um pouco carente com a falta do cowboy do rádio, mas deixa um legado muito importante para a gente e nós que somos radialistas aprendemos muito com o Vitinho.